Opa, a site da Repórter em Ação tem o prazer de entrevistar a dupla Israel e Rodolfo, hoje é referência no sertanejo. Israel, primeira vez na região, Capivari, Pirescaba, já cantaram por esses lados aqui? Sim, já viemos muito, já cantamos aqui uma vez, estou muito feliz de estar aqui de volta, receber esse carinho do pessoal que sempre recebe a gente muito bem aqui na região. Então, vamos que vamos, que o show vai ser quente. Maravilha, com sucessos estourados, dupla jovem, né? Jovem como dupla, jovem de idade, com bastante sucesso. Como é que concilia todo esse sucesso, com viagens, com família, enfim, com a galera? Rapaz, nós concilia do jeito que está dando, sabe? Tem vezes que fica dois dias em casa, tem vezes que não fica nenhum na semana. Mas, graças a Deus, a gente está numa fase de vida que a gente está apto a dar essa atenção para o nosso profissional para daqui a um tempo, se Deus quiser, a gente poder ter a opção, né? Para a gente dar uma desacelerada e curtir mais a família, a vida, enfim. Então, nós estamos acelerados, viu, bichão? Maravilha, agro, aliás, a Expo Agro da Capivari agradece a presença de vocês, Prefeitura Municipal, pessoal aí da PP Eventos, Clube dos Cavaleiros da Capivari. Nós desejamos que vocês façam os menores shows da vida de vocês. Com certeza, muito obrigado, a gente está honrado de estar aqui de volta. Se Deus quiser, vai ser um showzaço. Muito obrigado a todo mundo aí pelo convite e até a próxima, se Deus quiser. Maravilha.